A CIDADE NO BRASIL Minha princesinha então Minha princesinha lá 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 É tão bonitinha Minha princesinha lá 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 É tão bonitinha Eu não quero mais tocar Naquela gaita em dó Que você me deu no último Natal Vou Meus olhos inundar Lendo a linda carta Que você escreveu depois Ando sem tempo pra pensar Pensando em ter tempo sempre Pensando em nós dois Vou Pra sempre me lembrar Daquela cesta free Em que te fiz essa canção Minha princesinha lá 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 É tão bonitinha Minha princesinha Minha princesinha lá 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 É tão bonitinha Mas ela não era tão bonitinha assim São Mais de dez meses de ilusão Uma grande dor Uma frustração Que o álcool ajudou descer Hoje Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Minha princesinha, lalala, é tão bonitinha 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 Minha princesinha, lalala, é tão bonitinha